Olá meus amigos de Petecoche, olá olá Petecoche aqui, Danuso Loreu, passando aqui estou na comunidade Salgado Chaga essa comunidade Salgado Chaga Salgado Chaga, entendeu? Aqui ali a igreja de Santa Rita de Castro vou mostrar pra você aqui, depois de quatro anos, entendeu? a prefeitura municipal de Petecoche vai vai protetolando, vai dificultando chegou a água tão esperada por todos moradores aqui da nossa comunidade depois de quatro anos, a prefeitura botando dificuldade, essa prefeitura do atraso aqui da nossa cidade de Petecoche ela vai botando dificuldade, mas esse projeto, quero dizer pra vocês que esse projeto foi graças a FUNASO, o Ministério da Saúde, através do combate a questão do esgoto, entendeu? a questão do saneamento básico mostrar pra você aqui o projeto que já foi contemplado aqui, ó água aqui no Salgado Chaga graças a Fundação Nacional de Saúde, né? Ministério da Saúde entendeu? não tem nada de prefeitura municipal de Petecoche tá dando essa água aqui pra nós aqui não, e nem vereador de Petecoche não tem nada aqui com vereador de Petecoche graças aos órgãos do Ministério da Saúde, FUNASA através da questão do saneamento básico tá aí, estamos Salgado Chaga chegou água agora aqui na comunidade depois de quatro anos depois que essa prefeitura aí vai protetorando vai dificultando o acesso à água chegou a água aqui em Petecoche valeu, Danuz Loreu Dan 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 Dan